O traçante corta o céu Em dia de baile funk Tá isolado, tchô, antchô Pra dar um de chave no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem amante Buggy de realça loja É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou No meio a lua amarela Do direlente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, coca Picadilha de artista Ela logo se entrega Quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da cinti dela Ela logo se revela Quando viu pH de peça Balançando a água rosa Em cima da cinti dela Ela logo se revela Quando desce na viela E ainda traz amiga Que deixa a chota de preta Ela logo se revela E desce e sobe na viela Ela traz uma amiga Que deixa a chota de preta Ela logo se interessa Viu WJ de peça Balançando a água rosa Em cima da cinti dela Em cima da cinti dela Os traçantes cortam o céu Em dia de baile funk Tais a laro, tchô, tchô Pra dar um dia já vem no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem a manga Bugue de realça louca É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou No meio a lua amarela Do Jirelente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, coca Picadilha de artista Ela logo se entrega Quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da x-d dela Ela logo se revela Quando viu pega de peça Balançando a água rosa Em cima da x-d dela Ela logo se revela Quando desce na viela E ainda traz amiga Que deixa a x-d pressa Ela logo se revela E desce e sobe na viela Ela traz uma amiga Que deixa a x-d pressa Ela logo se interessa Viu WJ de pressa Balançando a água rosa Em cima da x-d dela 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 Mulan x, deixa a x-dmin da x-d dela